A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 E esse é o seu nível de vermelho, o que pode ser capaz de vermelhor de vermelhor de vermelhor de vermelho? Não é claro que a gente não pode ter certeza, mas já disse que o fitor Blu, que conseguiu fazer um passo mais rápido para fazer um passo mais rápido na verdadeira E conseguiu fazer o passo primeiro passo para fazer um passo muito bem 1-0 para iniciar o desafio Como nós achamos na tela, nós vamos dar uma análise de vocês depois de todo o match Outro, nós vamos dar uma análise aqui porque o Amorim vai dar uma análise de câncer sobre o câncer de escorpião aqui nós vamos dar uma análise de câncer de câncer aqui nós vamos dar uma análise de câncer de câncer o selesia o приложente como entrerbamos, o 11-0 para noir mas um nothing aqui quando o OK é quase prater um controle é elevado de câncer Z transportation . o 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 e agora fica cuidado de fazer o que está ficando com o que é o que é o que está ficando com esse exemplo vamos finalizar o final A primeira vez, o que é o que é? O segundo lugar é o que é o que é o que é o que é. A melhorar de ver com o que é 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 o que é. E o que é o que é o que é. Como nós vemos, é o que é o que é. Para ser um resultado, é um resultado de bom e 4-1 para o uso O que eu acho que esse resultado vai se enfadir a melhorar. E o resultado, ele melha um bom escorpião, o que é uma espécie de certo. E ele está totalmente livres de gás de mais. Vamos ver, aqui estou fazendo um resultado sucesso para obter o pondo para jogar o zoon. Portanto, você vai fazer um zooning para o primeiro somente com o privado. E agora fica a ... ... ... ... ... Hoje ele já vai fazer um propósito agora para que ele vencemos no botão final para o botão final E agora ele vai fazer o botão final E agora ele vai ter o botão final Comprar as letras Para fazer o botão final Para fazer muito tempo Para fazer o botão final E também tem um botão final a partir da direção de 0.5 a partir da direção de 10 pontos 5.1 como nós vemos na frente 1 1 1 1 2 Agora eu vou fazer isso, porque é uma das criações de rome, que é um dos direitos que você quiser de romear. Agora você vai fazer isso, mas você vai fazer isso, é uma das criações de romear de romear, mas é muito difícil porque você não consegue usar o romear que você está fazendo isso. Porque quando você tiver uma acção de romear em romear, ele vai conseguir fazer isso, o o o o deixa eleger os dois esses dois o número 6 3 2 3 3 4 Além do problema do problema do problema para o problema do problema O problema é que o problema se torna a 1,7% de salim O problema é que é um problema군 Vamos ver o problema Então nós temos o problema E assim como vocês podem ver, o que vocês podem ver, é muito mais fácil de fazer o primeiro passo. É claro que vocês podem ver, até agora, atentosar todas as derrubas que fizeram a Conge Leão. oooo ooo oooo 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 ooo kamor a 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 Agora vamos começar a dar o que é a melhorar. Agora vamos começar a dar o que é a melhorar. Vou começar a dar o que é a melhorar. e ele está na verdadeira a finalização, e ele faz o resultado. E a finalidade é o 8-1 para o F1. E agora, pode ir para o jogo para o jogo? É que ele consegue fazer o jogo? Ou seja, ele vai pegar o jogo do jogo do jogo? E então ele vai pegar o jogo do jogo. E aí, ele vai pegar o jogo do jogo. E aí, ele vai pegar o jogo do jogo. esse exemplo é o clássico é uma das melhores variáveis para a liga se quiser ver o melhor se você pode ver o vídeo para a liga para a liga com os dois de combate F3 Pro3 E como nós veido poder darica as permissão de pegar o final round Vamos ver o encontro de uma coisa Vamos dar o quickil potência Na mesma coisa Vamos ver o pronto Vamos puder virar você Ajei o março Para a gente 8 a 2 Vamos ver o tomo Vamos ver o tomo 8-2 8-2 O 30-il É o melhor para o foco do futuro O Rurund Esse é o Ditão de cruzado O que já está conseguido de acroberto A noção de balanagem o que a gente vê A gente vai dar a o que a gente ver Vamos dar um vídeo para vocês também. Então vamos dar uma olhada deクicarei. Nessem de 3-0. Vamos ver se o que está acontecendo é o que está acontecendo em tela. Vamos dar uma olhada de PS4 para fazer o 1 para 1. e a gente vai começar o ferido. a gente vai começar pelo contrário ou não ou não? vai começar pelo contrário. mas vai ter mais ou não. mas vai ter o jogo para que você tenha o jogo e vamos ter o jogo 8 x 4. se ele aviate o jogo com o tempo na vitória. vai ver o jogo de jogo com back na vitória ou no jogo com o jogo. agora vai ter certo de jogo com o jogo para 3 de jogo com o jogo. e vai ter o jogo com o jogo e você consegue com o jogo com o jogo que você consegue. E aí, claro, na verdade, na verdade, o que a gente vai mostrar no vídeo do vídeo, se você quiser saber como é isso. 8.5, e o que a gente vai ver. Vamos ver o que a gente vai acontecer agora. 1.1 e o final round, e o que a gente vai ver. já conseguiu o糞� em Redstone para iter evolutionary. 8.6 8.6 8.6 9.6 9.6 9.7 11.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 vamos ver agora vamos ver o seu jogo 1-1 vamos ver o final round e não comece o jogo a diferença é 9-7 e pronto ele vem entre arraque vamos ver o jogo vamos ver o jogo vamos ver o jogo o jogo vamos ver o jogo e vamos ver o jogo . . . . . . 3 2 4 5 2 6 8 8 8 9 8 9 do o que ele vai fazer? A��ai ele vai se Atlantic. Ele vai fazer o teste de setembro. Ele vai fazer o teste de setembro. Quando ele vai conseguir o teste de seteiro? Se open? Vamos dar uma印ção de fave de setembro. Certo de setembro que ele vai reagir com o teste de setembro. Ele vai chegar para 7. Do what you see, eu vou receber o teste de setembro. Hoje ele vai ser um teste de setembro. E eu vou fazer o que ele é muito fácil porque esse jogo não foi muito fácil E ele começa a fazer a equipe de zoon mas o jogo também é muito fácil para jogar zoon com a congelar Oooo! Crushing Blue como nós vimos E ele é uma verdadeira uma coisa muito rápida e é uma das melhores para o jogo de Mortal Kombat e principalmente para o jogo de Brambo 60. 61. 62. 65. 63. 65. 65. A advantage for 9.9 instante de ativar o melhor A disadvantage para aкеide Oooo Crushing blue Blu A advantage Da defense A round Então vamos fazer o final round. Esse é o que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer o vídeo. É o vídeo de vídeo. E o vídeo de vídeo. E se tornou... E comente a forma de reivindicar a programação. E comente o vídeo. E comemão de vídeo. E comenta-me o vídeo. E comenta o vídeo para fazer o vídeo. E comenta o vídeo. E comenta o vídeo. o 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